Juazeiro do Norte Brasil, nós estamos aqui em Juazeiro do Norte Ceará no 5º Festival de Flores de Olambra no Cariri conosco mais um ano, presente aqui, a Presidenta do Sindicato dos Comerciários de Juazeiro do Norte Toninha, que vai nos falar dessa emoção novamente de estar envolto aqui com essa beleza natural que acontece uma vez por ano aqui na região do Cariri Essa feira é muito importante para aflorar a sensibilidade da sociedade dos líderes, dos representantes de instituições e a gente vê esse momento como um momento belo aqui para a cidade de Juazeiro onde são realizados vários negócios e que a cidade fica mais bonita, mais prazerosa e a gente convida todas as cidades aqui vizinhas, limitrófones para que venham fazer presença aqui nesse momento brilhante para que a gente possa apreciar a natureza e ter esse contato que isso é saúde, isso é bem-estar Toninha, esse festival, conversava com o Carlos, ele acontece no Juazeiro, no interior do Ceará é o único que acontece aqui fora, aqui só em Petrolina, veja a importância desse momento que acontece aqui você vê que é a pujança dessa região que você ama tanto é o desenvolvimento dessa região, né? Justamente, e além, a gente por estar numa região que fica central as cidades vizinhas aqui, Pernambuco, os estados que ficam fazendo limite com Ceará, Pernambuco, Piauí, Maranhão tem essa localidade que é propícia para que desenvolva cada vez mais todas as áreas de negócio e comércio aqui no nosso município então a gente só tem a agradecer essa visão futurista dessas pessoas que procuram trazer esse evento aqui para Juazeiro esses empreendedores, os empresários que participam direto e indiretamente para que Juazeiro cada vez mais recebam esses momentos agradáveis, essas feiras e por ser já o quinto ano, a gente espera que a cada ano vá tendo mais evolução, possa realizar-se mais negócios e que futuramente, quem sabe, a gente possa ser até um polo aqui fazer um treinamento com as pessoas daqui do Cariri para que também a gente possa criar esse clima, esse ambiente para tanta diversidade na nossa flora, na nossa ecologia aqui nosso bio, na natureza, para que a gente possa cada vez mais ter um ambiente saudável para toda a população Juazeiro do Norte Brasil, diretamente do quinto festival de Olambra na região do Cariri, essa beleza de feira que mostra para todos nós agradecimento a Saquia Toinha, do Sindicato dos Comerciários presente mais uma vez no quinto festival de Olambra Google, YouTube, SEPTV para o Mundo